Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo a classificação atualizada após o término da rodada de número 9. Estivemos aí pessoal, fechando a rodada, a vitória do Goiás sobre o Botafogo 2x1 no estádio em Noutor Santos, o Botafogo até abriu o placar, mas o Goiás virou no segundo tempo e levou a vitória aí para a Goiânia. E a classificação atualizada do Brasileirão, temos em primeiro lugar o Corinthians com 18 pontos, em segundo lugar o Palmeiras com 16, em terceiro lugar o Atlético Mineiro com 16, em quarto lugar o Curitiba com 14, América Mineiro tem 14, São Paulo 14, Internacional 14, oitavo lugar o Atlético Paranaense com 13, na nona colocação o Santos com 12, Botafogo tem 12, Flamengo 12, Goiás 12, décimo terceiro lugar o Fluminense com 11, Havaí tem 11, décimo quinto lugar o Bragantino com 10, Ceará com 10 e na zona do rebaixamento, Juventude com 10, Cuiabá com 8, Atlético Goianiense com 7 e o Fortaleza com 5 pontos. Vamos agora para a rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro, onde teremos aí Cuiabá e Corinthians, América Mineiro enfrentando o Ceará, Juventude Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Havaí, Bragantino e Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro, Santos enfrentando o Internacional, Palmeiras e Botafogo, Fortaleza e Goiás, Coritiba e São Paulo, são aí os jogos da rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais, Telegram, WhatsApp, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Tchau! 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 Tchau!